Música Erguemos nosso estandarte, fincamos a nossa bandeira Pra mostrar ao mundo um manto sagrado Viva a história, viva a memória, viva o samba de São Paulo Canta Eliana de Lima Vira paraê, vira para a Romaria Chega mais do mar Abençoou, tem jogo, tem batuque até o dia clarear Erê, erê, escondido casinha Erê, erê, escondido casinha É a minha escola, é a minha vida O amor, chegou a noção Mete a mão da ferrinha Solta o sol Vem que eslova no terreiro Oh, salve o samba verdadeiro Sou raiz de gente, vamba e não vou negar A roca é o meu lugar Oh, ter que salvar no terreiro Oh, salve o samba verdadeiro Sou raiz de gente, vamba e não vou negar A roca é o meu lugar Oi, a luz A luz do sandiela Oh, blu Me faz do crioço, pego pra roubar Sou eu quem chora às noites Na sombra da noite, quem siga o mar Sou eu quem chora às noites Na sombra da noite, quem siga o mar São tantos sonhos, a beira do cais Todas as lembranças dos meus ancestrais Marcando as tramas que a vida lhe deu Eu não sei que não se mereu O fim de esperança sempre renascerá Ao som de agueres e aluxar Vira fora, ei, vira fora A roca é a Maria, bom Jesus abençoou Tem jogo, tem bazuca, até o dia clarear Lê, 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 escondido na senhora Vira fora, ei, vira fora A roca é a Maria, bom Jesus abençoou Tem jogo, tem bazuca, até o dia clarear Lê, 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 escondido na senhora Retalhos, retalhos, retalhos se encontram no infinito Rio abaixo vai seguindo a procissão Vem mais que preto, verde, branco ou colomio Eu vejo o mundo no estandarte de um jantão Saudade, saudade Saudade Que traduz é coerciado Morrendo papinha matricular Essa bandeira santa É a bola, meu povo Joga pra cima Vambora, 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 vambora Oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh Na boca é o meu, a luz do cantinheiro A luz do cantinheiro, a luz do cantinheiro O meu presidente Rafael Paloma Vamos juntos, vamos juntos, uma vitória Na sombra da noite que se arrumar Sou eu que chora da noite Na sombra da noite que se arrumar São tantos sonhos da beira do cais São das lembranças dos meus ancestrais Marcando as tramas e a vida no meu E a luz da Deus Perdeu um dia esperança Um dia esperança e vinha na cera Ao som de agresia Vira fora, vira fora Amor Maria, com Jesus abençoou Tem jogo, tem batuque, até o dia clarear Escondido nas linhas Vira fora, vira fora Vira fora, vira fora Amor Maria, com Jesus abençoou Tem jogo, tem batuque, até o dia clarear Êêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêê Eu peço o mundo no estandarte do portal Vambora! Alô, minha bandeira e a chapa quer dizer Que swing, que swing! É que a bandeira do seu papel Fanto sagrado ativou o milho Vambora! Oh, 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 oh É que sobra o bebê Oh, 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 oh Salve o seu magareiro Sou caí de gente baba e não vou ver Alô, Ana Maria! A boca é o meu lugar Oh, 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 oh Vem que o som da mulher Oh, oh, oh Salve o som da merda Oh, meu barra Só existe gente Mas vai o nosso planeta A boca é o meu lugar A luz do cantieiro Aluminou Obrigado, mocidade unida da boca Isso sim é mocidade unida da boca, rapaz Vai ficar sinistro Obrigado